Mas, Luís, vamos começar, assim, que eu pensei em falar, é a gente começar a falar, assim, justamente, assim, dos pacientes que te procuram, um quadro de alteração de sensório, de conduta, esquecimento, que é algo que realmente assusta tanto o paciente quanto a família, né? Como é que é a rotina, assim, de investigação, se automaticamente você já investiga doenças sistêmicas, incluindo doença hepática, ou tem alguns pacientes que não há necessidade de investigar? Como é que funciona isso? Então, assim, tanto no ambiente hospitalar quanto no consultório, né? Sempre que a gente tem um paciente com alteração subaguda do nível de consciência, seja um declínio cognitivo, com prejuízo funcional ou uma alteração comportamental, né? É sempre importante a gente fazer um rastreio que começa desde causas tratáveis, reversíveis, né? E indo por diagnóstico de exclusão até fechar um diagnóstico definitivo, né? Isso inclui, então, um rastreio laboratorial, em que é super importante a gente fazer a análise da função hepática, né? Tanto as sorologias, para saber se o paciente tem uma hepatite, né? Ou teve contato, enfim. Quanto também a função hepática, que a gente faz um rastreio primeiramente laboratorial, né? Porque, às vezes, os pacientes não têm conhecimento se tem uma doença pré-existente ou até tem algum comportamento de risco, por exemplo, um etilismo, né? Para ter doença hepática. Então, é importante a gente sempre já partir na primeira consulta ou na primeira avaliação, nos casos hospitalais, de um rastreio laboratorial para ter certeza de como a gente vai lidar com esse paciente, né? E se já tiver alguma alteração, então, também abordar a investigação dessas alterações, porque elas podem tanto mimetizar quadros neurológicos, puramente neurológicos, né? Como estarem envolvidas na etiologia mesmo, quando não tem outra causa, né? E é simplesmente uma alteração neurológica secundária a uma doença hepática pré-existente. Então, é importantíssimo ter esse rastreio junto com outros que a gente faz, com função renal, perfil lipídico, perfil metabólico, né? Outras sorologias. Então, faz parte de um rastreio inicial no paciente com alteração cognitiva aguda, subaguda, né? Até crônica mesmo. E também alterações do nível de consciência, seja sonolência ou confusão mental, né? Que é importante também a gente fazer esse rastreio. Então, sim, faz parte da rotina. Eu escuto muito quando tem esses pacientes que abrem quadro hepático, da doença hepática mesmo, com alterações de sensório, alterações neuropsiquiátricas, as pessoas... Mas eu nunca tive problema de fígado. Mas tem que ter consciência que doença hepática é assintomática até estágios muito avançados, né? Com perda de função hepática. E a primeira manifestação pode ser encefalopatia, pode ser de sub-té de conduta mesmo, né? E nesse sentido, às vezes, vale só um laboratório simples de enzimas hepáticas. Não sei se tem alguém da área da saúde, mas assim, TGO, TGP, força caso alcalina, gama GT e marcadores de hepatite viral já está suficiente, assim, para nós, né? E aí a gente pega aqueles pacientes, muitas vezes, com um diagnóstico de cirrose, né? E a única manifestação dessa cirrose é a alteração do sensório, né? E eles podem chegar tanto para mim, mas geralmente chegam para o neurologista. Então, e isso assusta muito, né? Na verdade, e eu sempre falo para os pacientes que tem que fazer um diagnóstico precoce, tanto da doença hepática quanto neurológica, né? Porque quanto mais cedo a gente conseguir tratar, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Então, assim, acho que é interessante falar duas coisas. O paciente com doença hepática só vai ter quadro de encefalopatia quando está com uma função hepática muito ruim, né? Então, já faz parte do conceito de falência hepática, alteração neurológica, né, Luídia? Acho que a gente podia falar um pouco, assim, em relação à fisiopatogenia rápida, assim, porque as pessoas, de repente, podem desencadear uma encefalopatia num paciente com cirrose, o que a gente pode prevenir, que é o mais difícil, né? Mas como é que a gente pode fazer isso? Nos pacientes, então, que já têm uma doença hepática, né, que já estão no estágio cirrótico, o fígado, ele não vai estar na sua função normal, longe disso, né? E ele é um grande órgão importantíssimo na parte de desintoxicar o nosso corpo, né, de diversas substâncias que têm um papel tóxico, inclusive para o sistema nervoso central, né? Então, no momento que o paciente tem uma disfunção hepática, né, começa o acúmulo de substâncias tóxicas que vão se depositando, então, em diversos lugares do corpo e no sistema nervoso central se manifestam através do que a gente chama de encefalopatia, que nada mais é do que uma alteração aguda, geralmente, do nível de consciência, do comportamento. Então, o paciente adquire uma postura confusa, de desorientação temporal, espacial, não sabe que dia é, não sabe, às vezes, até reconhecer pessoas, né, do dia a dia. Pode também ter um marcador muito precoce, que é um distúrbio do sono, né? Então, começar com um distúrbio do sono, que é uma coisa, às vezes, sutil, já tem que ser um sinal de alerta para o familiar que convive com um paciente que tem uma doença hepática crônica, né? Então, a encefalopatia hepática nos pacientes cirróticos, ela vai se manifestar dessa forma, com um estado confusional agudo, com uma sonolência ou uma alteração do ciclo de sono, uma inversão do ciclo do sono, né? Até estágios mais graves, em que o paciente pode ficar até comatoso, né? Muito sonolento, não acordar. E, falando um pouco, assim, da prevenção, o paciente, como a Raquel falou, que vai evoluir para encefalopatia por uma doença hepática, ele já vai estar num estágio de disfunção hepática grande, né? Com hipertensão portal, então, também mais suscetível a ter sangramentos no trato gastrointestinal, né? Que é um grande fator de risco para a encefalopatia. Então, o melhor, assim, para evitar a encefalopatia é evitar que os pacientes tenham essas outras complicações e isso, então, o acompanhamento com o seu médico e patologista é fundamental, né? Para estar tudo bem compensado. E também evitar que o paciente fique constipado, né? Os pacientes que estão com o hábito intestinal muito lento, eles exacerbam as encefalopatias e, inclusive, faz parte do tratamento, né? A gente usar de medicações ou de outras medidas para regularizar o trânsito intestinal. Então, tanto evitando as complicações mais graves quanto mantendo o trânsito intestinal seria a grande prevenção nos pacientes que já têm uma doença estabelecida, né? E que, no momento, a gente vai ter que tratar mais as intercorrências. Beleza. E é importante dizer, se a pessoa não diagnostica que tem uma doença hepática, às vezes os medicamentos dados para outros tipos de demência e, às vezes, a pessoa tem quadro de agitação, acaba piorando, exacerbando a encefalopatia. O que traz um grande desconforto para o paciente, para a família, que aí dá remédio, tenta tratar e cada vez é pior, né? É muito comum, né? As medicações das mais simples utilizadas exacerbarem a encefalopatia num paciente já com uma doença hepática, né? Então, medicações para dormir, muitas vezes, o paciente começa com uma alteração do sono. Daí, o familiar tem uma receita ali de uma medicação para dormir e resolve dar aquilo piora cada vez mais. Então, o paciente com doença hepática, ele tem que ser muito cauteloso no uso de medicação, principalmente nas medicações que a gente chama de neurolépticas, né? Que mexem com essa parte do sistema nervoso central. Então, de preferência, sempre usar medicações orientadas, né? Os médicos já sabem, já orientam as que devem ser evitadas, porque é um paciente que se torna muito sensível ao uso de medicações e também é comum, às vezes, chegar num pronto atendimento que o médico que está lá, às vezes, não sabe do histórico do paciente acaba administrando uma outra medicação e, então, é importante sempre trazer esse histórico para os atendimentos também, né? Falar que o paciente é portador de uma doença hepática porque isso muda totalmente a conduta, né? Quando ele chega num atendimento. Então, as medicações que devem ser evitadas são muito importantes para que isso não ocorra, né? Essas confusões, assim. Uma coisa que eu gostaria só de salientar... Duas coisas eu queria salientar na tua fala, que eu lembrei. Primeiro, em relação ao início da encefalopatia, tem países no mundo em que a pessoa tem diagnóstico de cirrose e eles tiram a carteira de habilitação. Porque eles podem ter aquelas encefalopatias hepáticas mínimas que só o reflexo é mais lento e aumenta o risco de ter acidente de trânsito. Não é incomum. O que acontece? Chamarem o hepatologista pós um paciente que internou com pós-trauma ou acidente de trânsito com alteração neurológica persistente, que não tem hematoma cerebral e a gente descobrir uma doença hepática crônica, uma cirrose, então isso acontece. Então, aumenta o risco de acidentes. Teoricamente, pacientes com cirrose não devem dirigir, pelo menos em estradas, né? Então, assim, o risco de acidentes realmente demora. O reflexo é mais lentificado. Eu já tive pacientes com cirrose que são motoristas profissionais. Aqui no Brasil, a gente não tem esse controle e que a gente tem que sempre alertar isso, né? Então, acaba sendo um perigo geral. E o importante também é que a encefalopatia no paciente hepatopata, né? Ela pode se instalar de forma muito rápida, assim. Então, aguda, subaguda, né? Poucos dias já são suficientes para o paciente apresentar uma alteração que pode ser bem importante, assim. Tanto no ponto de vista comportamental, de conduta, de agressividade, né? Quanto do ponto de vista confusional, né? De não saber onde está, de se perder, de sair e se perder. Então, é bem importante os familiares estarem muito atentos, né? A qualquer modificação do comportamento, assim. E outra coisa que eu gostaria de alertar se tem algum paciente com doença hepática crônica, algum familiar aqui assistindo, é que os pacientes que têm encefalopatia de repetição, antes a gente considerava encefalopatia até no conceito de uma doença neuropsiquiátrica, que era reversível com o tratamento da doença hepática ou com o transplante. Mas hoje a gente sabe que eles existem alterações crônicas, né? Que chega a ser semelhante até à doença de Alzheimer. E esses pacientes, eles não têm o mesmo sensório. Então, aqueles pacientes mesmo que são transplantados, que tiveram vários episódios de encefalopatia antes do transplante, eles têm o sensório pior, né? Então, assim, é muito importante fazer a prevenção secundária. Então, esses pacientes, eles têm que ficar usando tratamento contínuo, sem parar, mesmo que eles não tenham outras crises de encefalopatia importantes, né? Então, isso é extremamente relevante da pessoa cuidar. E outra coisa que eu gostaria de te falar também é o contrário. Paciente com doença hepática crônica, com cirrose que começa a alterar o sensório. Nós, hepatologistas, a gente sempre tem que pensar que pode ser outra coisa, né? Então, como você falou, então, por exemplo, um paciente que tem uma cirrose, uma doença hepática crônica, ingere vida alcoólica, que tem uma cirrose por doença hepática alcoólica, que é uma das mais prevalentes, ele pode ter uma doença demencial, alcoólica, ou por deficiência de vitaminas, né? Que o paciente alcoolista apresenta. Então, é importante o contrário. E eu vou te dizer que nós, hepatologistas, nem sempre encaminhamos. Então, geralmente, o que acontece? A gente, o paciente chegou com um quadro típico de encefalopatia, a gente acaba encaminhando para o neurologista quando tem alguma coisa que não está fechando. O paciente não sai da encefalopatia. Então, também é importante esse lado, né? No transplante, sempre avalia pré-transplante se não tem alguma coisa associada, né? Alguma doença neurológica associada. É, é importante a gente saber que o paciente hepatopata, muitas vezes, ele tem comorbidades, né? Então, dependendo da causa dessa cirrose, o paciente, às vezes, vai ter diabetes, vai ter hipertensão associada, né? Vai ser tabagista, vai ter fator de risco cardiovascular aumentado, podendo fazer microinfartos cerebrais, né? Podendo ter uma síndrome demencial vascular associada. Então, uma coisa não exclui a outra. A parte nutricional é importantíssima, porque vitaminas baixas, né? Vitamina B12 baixa, pode causar um quadro demencial, né? Então, é importante também o médico que acompanha no dia a dia, né? Que geralmente é o hepatologista, pedir frequentemente a dosagem dessas vitaminas. Eu acredito que já deva ser uma rotina, né? Mas também os outros médicos que eventualmente acompanham o paciente com hepatopatia, às vezes, um clínico geral. Também ter esse olhar mais amplo, que às vezes não é só a parte hepática, né? Mas sim o contexto que envolve aquele paciente. Então, o paciente atilista, ele é um paciente com alto fator de risco para desnutrição, né? Para hipovitaminose. Então, é muito importante que isso esteja sempre em avaliação. É, e se a gente considerar, assim, falando em doença hepática crônica em cirrose, as três principais causas. É álcool, que é bem conhecido, hepatites B e C, que as duas podem causar manifestação neurológica, que a gente vai comentar na sequência, e esteatose metabólica, que é por acúmulo de gordura corporal, que também, né? Aumenta o que você falou, ó, terosclerose, etc. Então, é importante sempre fazer esses diagnósticos diferenciais. Em relação a... Como eu comentei antes, encefalopatia na doença hepática indica uma situação grave, uma falência hepática. Numa hepatite aguda, que a pessoa tem amarelão, é um dos sinais que a gente pensa assim, ó, esse fígado está entrando em falência, esse fígado tem que pensar em transplante hepático. Então, é totalmente diferente, né? A fisipatogenia da mencefalopatia na hepatite aguda, né, Luísa? Então, não adianta fazer as mesmas medidas, a gente tem que cuidar disso, porque é um paciente que talvez tem que ir para transplante, né? Exatamente. É um fator de mau prognóstico, né? E a fisiopatologia da insuficiência hepática aguda, né, ela envolve um inchaço do cérebro, né? E uma doença muito mais grave, que realmente, às vezes, o tratamento é transplante de urgência, né? Então, que é um caso com um prognóstico mais restrito, né? Com mais gravidade. E precisa tratamento hospitalar sempre, né? Diferente dos pacientes crônicos, que às vezes com medidas medicamentosas em casa e orientação, né, dos familiares, às vezes consegue reverter. Antes de passar para o próximo tópico, você ainda falou da nutrição no paciente hepatopata, que é extremamente importante. E a gente manter massa muscular, assim como o fígado, nosso músculo, também detoxifica o nosso organismo, né? Ele ajuda muito o nosso fígado. Então, se a pessoa já tem o fígado funcionando ruim, perde muita massa muscular, que acontece muito no hepatopata, ele acaba tendo muito mais quadro de encefalopatia. Então, tem que fazer atividade física, tem que ter uma nutrição adequada, isso é extremamente importante, né? É, e aqui eu falei bastante do sistema nervoso periférico, né? E da massa muscular importante, porque o paciente com hepatopatia, ele também tem fator de risco para polineuropatia, que são as doenças do sistema nervoso periférico, que também trazem um prejuízo à qualidade de vida do paciente, né? E que são importantes de serem diagnosticadas, né? E tratadas, e a parte nutricional é muito importante nesse caso, né? Tanto a massa muscular, quanto as vitaminas, né? A B12, a B1 é mais importante para a encefalopatia, mas também é importante para as polineuropatias, né? Então, esse paciente é um paciente que precisa de acompanhamento nutricional sempre. É, e passando um pouco agora já do outro, teve umas pessoas que comentaram aí, que tem familiares com encefalopatia, que é bem triste de ver, é bem complicado, né? De lidar com isso. Você, como neurologista, está acostumado com todos os quadros demenciais e delirantes, né? Que acontecem com as doenças sistêmicas também, né? Mas em relação à hepatite C, que é uma coisa que a gente ainda vê, apesar da hepatite C hoje ser praticamente 100% de chance de cura, quem trata, ainda tem pessoas sem diagnóstico de hepatite C e muitas vezes, muitas vezes não, algumas vezes acabam abrindo com o quadro ou de encefalopatia hepática com uma cirrose ou por doenças neurológicas de outras causas. Então, tem pacientes que vão no psiquiatra por depressão. Tem algumas estatísticas que dizem que até 50% dos pacientes com hepatite C têm alterações neuropsiquiátricas. Isso é muito, incluindo depressão, ansiedade e até vasculites do sistema nervoso central, enfim, né? Como é que tu vê isso na prática? Tu ainda tem diagnóstico de hepatite C atual, assim? É mais difícil, mas a gente tem, né? De vez em quando aparece. É, é mais difícil, mas tem. Lá na Santa Casa, a gente pegava, às vezes, no ambulatório de neurovascular, que é um ambulatório que a gente fazia sempre essa triagem, né? Para casos, às vezes, que você vai investigar e acaba ficando meio obscura a causa, né? De múltiplos AVCs e, às vezes, aparecia lá uma hepatite C, né? Então, a hepatite C, ela é especialmente importante para as vasculites, né? Ela pode fazer por crioglobulinemia, crioglobulinemia, vasculite de pequenos vasos. Então, que pode tanto afetar os vasos dos nervos periféricos quanto os vasos do sistema nervoso central, os pequenos vasos. E fazer pequenos AVCs, né? Que, às vezes, não vão dar um sintoma muito florido para o paciente, mas que ele vai começar com pequenos déficits neurológicos ou com alteração comportamental ou com um deterioro cognitivo e do seu estado geral, enfim. Então, sim, é uma doença importante para essa parte microvascular, né? E quando a gente fala de microvasos, várias partes do nosso corpo são importantes, né? Mas, na neurologia, a gente tem que lembrar dos nervos que têm os pequenos vasinhos que nutrem os nervos periféricos e os pequenos vasos que nutrem as estruturas mais profundas do cérebro, né? E que também tem envolvimento da vasculite crioglobulinêmica. Isso. E é bem difícil isso. Eu tive uma experiência há um ano atrás, mais ou menos, num paciente que veio encaminhado para o neurologista, para mim, por suspeita de cirrose com encefalopatia hepática. Porque ele foi investigar um quadro, na verdade, de alucinações e alteração de conduta. E aí descobriram o HCV, alteração de provas hepáticas, mas, na verdade, ele não tinha nem cirrose. Fiz uma elastografia com fibrose 2, função hepática dele era boa, e ele tinha, na verdade, um fator reumatóide positivo. E aí, bom, foi, foi, teve realmente um diagnóstico de crioglobulinemia associado à HCV, que é bem difícil, porque dependendo do laboratório, dá negativo, né? Então, assim, tem que ter uma alta suspeição diagnóstica. Ele, no caso, teve que até usar tratamento específico, tá curado do HCV e continua com alteração neurológica mais leve, mas continua, às vezes fica, né? Sim, é uma doença que acaba sendo mais de exclusão, né? Porque ela é mais rara, né? Existem outras causas muito mais frequentes para doenças de pequenos vasos, né? Como diabetes, por exemplo. Mas é algo que, quando se trabalha especificamente com essa área, né? Acaba sendo visto mais vezes. E é uma coisa que tem que ser lembrada, né? De vez em quando vai aparecer. E também que é importante que o paciente, às vezes, não vai ter o quadro de cirrose grave, né? Mas pode ter, porque é algo muito mais imunomediado do que relacionado à função hepática em si, né? Eu tenho uma pergunta em relação à hepatite C. Não tem muito a ver com a questão da neurologia, mas que se a pessoa pode ter tido contato com a hepatite C e não mostrar no exame de sangue. É difícil. A sensibilidade do teste é bem alta. Mas pacientes com imunossupressão, especialmente pacientes sem hemodiálise, pode ter um anticorpo negativo para a hepatite C. E a gente sabe que quem ficou curado, em geral, carrega o anticorpo, apesar de não ser protetor para o resto da vida. A Cíntia perguntou. Mas a gente sabe que depois de 10 anos de cura da infecção, às vezes, tem pessoas que depurem esse anticorpo. Mas, em geral, aparece. Outra coisa, Lídia, que eu queria comentar, que eu até tinha comentado contigo antes, é que é uma coisa que a gente não vê, que é difícil a gente fazer o diagnóstico. Eu nunca tive nenhum diagnóstico de hepatite E. Mas como na Europa teve um boom de hepatite E, e a maior parte dos artigos realmente são europeus, que hepatite E também é uma doença que pode causar vários, tem vários transtornos neurológicos associados, né? Não sei se vocês conseguiam pesquisar a hepatite E lá na Santa Casa, como é que funciona isso. Vocês esperam algum diagnóstico já ou não? Olha, eu não acompanhei nenhum diagnóstico também, assim, de fase aguda, né? Mas quando a gente fala de hepatite viral aguda como um todo, né? A gente está falando de uma infecção viral aguda. E toda infecção viral aguda, ela pode causar tanto alterações pelo vírus, quanto alterações pela reação imune do vírus, né? Hoje tem se falado muito isso da reação imunológica que causa uma inflamação sistêmica pelo Covid, por exemplo. É, eu ia falar. Que uma resposta imunológica, né, do corpo do paciente em relação, em reação ao ataque viral que ele está sofrendo, né? E a hepatite E, ela é especialmente imunogênica, né? Então as alterações neurológicas que a gente vai ver são relacionadas a essa parte imunológica, imune, né? Por exemplo, encefalites, alterações, mielites, né? Que são inflamações. Então encefalite é uma inflamação do cérebro, né? Das estruturas do cérebro e tronco encefálico. Mielite é uma inflamação focal ali da medula, que pode dar sintomas agudos, assim, né? Sub-agudos de perda de força nas pernas, alteração, paraplegia até, né? Então essas inflamações focais do sistema nervoso pode acontecer, né? Mais raramente, mas também síndrome de Guillain-Barré, que seria também uma reação imunomediada do sistema nervoso periférico, né? São as mais vistas, assim, que apesar de rara, né? São as mais descritas relacionadas à parte imunomediada, então, do ataque ao vírus, né? Que tá na fase aguda. E Guillain-Barré também, no Covid, agora tem alguns casos relacionados, né? Sim, é. É bem complicado. Exatamente. Tem alguém que falou ali, meu pai fica mais de dois dias sem dormir e se batendo vulnerável, é bem complicado mesmo essa situação, a Vanessa que falou, mas a maior parte das vezes a gente consegue controlar essa situação, né? Ver o que pode estar acontecendo, de repente trocar um medicamento, mas tem pacientes realmente que são mais refratários. E esses pacientes geralmente são mais sarcopênicos, né? São aqueles pacientes bem nutridos, mais avançados, né? Luiz, outra coisa que a gente tinha comentado, porque assim, a gente sempre quando chega alguém com manifestação neurológica, principalmente pacientes mais jovens, e tem alteração de provas hepáticas, a gente tem que pesquisar a doença de Wilson, né? Como é que essa experiência... Imagino que seja pequena, porque eu, aqui em Passufu, desde que eu cheguei em Passufu em 2004, eu tenho dois diagnósticos de Wilson, agora eu tô investigando um provável terceiro. A gente investiga, investiga, mas é uma doença mais rara, nos grandes centros ele tem... São Paulo tem ambulatório de Wilson, né? Mas eu tenho pouca experiência com isso, mas também é uma doença bem importante, né? Que causa transtorno neurológico. É, da mesma forma, quando no neurologista a gente pega um paciente jovem com manifestação neurológica, a gente faz o rastreio também para doenças hepáticas, incluindo, né, o perfil do cobre, para pesquisar a doença de Wilson, né? Então, eu vi alguns casos, acompanhei ali na Santa Casa, um caso que não tinha manifestação neurológica ainda, mas que foi pedido avaliação para ter um rastreio inicial e seguir acompanhamento, né? Que era um paciente bem jovem. E um paciente já do ambulatório de distúrbios do movimento que já fazia acompanhamento. Então, no caso da doença de Wilson, ela é uma doença genética, né? Que vai afetar o metabolismo do cobre, fazendo depósitos, né? Em estruturas do corpo. Principalmente fígado, cérebro e olhos, né? Então, são os três marcadores, assim, importantes. No cérebro, a gente vai ter o depósito em estruturas mais profundas, né? Que a gente chama de núcleos da base. Essas regiões, elas são importantes para o controle dos nossos movimentos, né? Associada com outras regiões do cérebro. Então, a gente vê muitos casos de distúrbios do movimento relacionados à doença de Wilson, que pode ser desde uma contração involuntária, um movimento involuntário, até um parkinsonismo, né? Ou seja, uma apresentação semelhante à doença de Parkinson. E são pacientes que, em geral, evoluem com manifestação neurológica. O diagnóstico, geralmente, é na idade jovem, né? Ali na adolescência. E os pacientes, muitas vezes nessa idade, ainda não têm nenhuma manifestação, mas eles evoluem no decorrer dos anos, né? Nos próximos 10 anos de doença, com alguma manifestação neurológica. Então, é importante ter essa suspeita, principalmente para a questão de ser uma doença genética, né? E de se fazer o aconselhamento genético e familiar, né? E usar tratamento, né? Melhora bastante os pacientes. Usar tratamento. Da parte neurológica, o tratamento é mais sintomático, né? Dependendo dos sintomas que ele vai ter, que o paciente vai apresentar, né? Se faz um controle sintomático para que não tenha tanta repercussão na qualidade de vida. Mas é uma doença que, sim, deve ser suspeitada. E também é difícil o diagnóstico, né? Difícil o diagnóstico. Bem difícil o diagnóstico, teste genético é caro. E eu tenho uma paciente que eu vi na residência, que me marcou muito, que ela descobriu na época do vestibular, assim. Ela devia ter os seus 17, 18 anos. E eles têm um interecto totalmente preservado, né? E ela estava muito anquilosada, muito rígida. Ela não conseguia se mexer em nada. Ela não conseguia falar por rigidez. E depois ela foi melhorando com o tempo, com tratamento neurológico, fisioterapia, uso de quelante, que não melhora, pelo visto, muito, né? Essa questão neurológica, ou melhora, de vez, o quelante. É, na verdade, os tratamentos que a gente usa com medicação para controlar os sintomas, eles vão atuar mais em outras partes, né? Para tratar os sintomas do que, por si só, o acúmulo de cobre, né? Mas, sim, os pacientes podem ter uma melhora, principalmente com fisioterapia, com outras medicações para ajudar nos sintomas específicos. Se é rigidez, se é tremor, se é algum distúrbio do movimento mais específico, né? Existem vários tratamentos diferentes. E eu queria responder uma pergunta. Teve quando a gente lançou a live, o card, teve uma pergunta lá no Instagram que uma pessoa me perguntou assim, será que tem relação com a hepatite autoimune e depressão? E aí até fui olhar, assim, fui dar uma pesquisada e, realmente, os estudos mostram que até 50%, eu estava anotando aqui, os pacientes com doenças autoimunes, incluindo hepatite autoimune, têm uma piora da qualidade de vida e apresentam sintomas parecidos, semelhantes à depressão e ansiedade. Talvez para um diagnóstico de uma doença crônica, talvez para algum estímulo autoimune mesmo para alteração de comportamento, que é uma coisa que ainda está em estudo. Mas talvez tenha alguma relação, né? E talvez não tenha uma relação direta do tratamento da doença autoimune com a manifestação neurológica ou neuropsiquiátrica, né? Eu acho que era isso, mais ou menos que tinha programado, deu estar dando mais ou menos 30 minutos de live para um assunto complexo e pesado, né? É um assunto que a gente poderia falar muito especificamente de cada tópico, né? Mas como não é a intenção aqui falar de termos muito técnicos, né? Eu acho que a gente está bem em comentar cada tópico. É, porque assim, na verdade, a ideia é realmente alertar que acaba sendo uma situação bidirecional, né? Tanto o paciente com doença hepática pode ter outras doenças neurológicas, como o paciente com doença neurológica pode ter doenças hepáticas. Então é muito importante ter essa noção dos especialistas, os médicos e a própria família do paciente, né? É também importante. Exatamente. E é importante o cuidado, assim, multidisciplinar, né? Então os médicos conversarem, ter a fisioterapia, a nutrição, né? E o paciente tem que ter isso na consciência quando ele recebe um diagnóstico de uma doença crônica. Muitas das doenças vão ter um tratamento sintomático, algumas vão ter um tratamento mais curativo, né? Mas independente disso, a gente consegue melhorar os aspectos da qualidade de vida do paciente com esse cuidado mais, assim, global, né? Então... E o paciente tem que estar aderente a isso, porque a gente estuda, diz que é importante e muitas vezes a aderência não é tão vista, né? E é importante os familiares também fazerem essa rede de apoio, né? Estarem cientes das alterações que podem acontecer, que às vezes quando o paciente tem, ele não vai ter insight do que está acontecendo, né? Então o familiar tem uma função importantíssima de conhecer as complicações da doença do seu ente querido, né? E estar pronto para ajudar. Com certeza. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Perguntas. Procurei ali. Ah, o Jorge Pedroso é um paciente querido, que é um paciente meu de bastante tempo. Agora ele está em Caxias. Ali nos perguntaram qual é a origem do acúmulo de cobre. Isso é bem importante. Então, assim, não é por consumir muito cobre. São pessoas que têm uma doença genética, onde o fígado vai produzir menos celuloplasina, que é esse carreador do cobre. E aí acontece ter mais cobre livre, que vai depositar nos tecidos ainda. Como a Lidia falou, principalmente no cérebro e no fígado. E esse paciente, ele pode... Se ele faz transplante hepático, ele fica curado, né? Da doença de Wilson, porque tu troca o fígado que é a ponte onde é produzida a celuloplasina, né? Então, não adianta ficar dosando o cobre no fio de cabelo. Que nem faz o pessoal. Ah, eu quero dosar no meu fio de cabelo, ver se eu tenho muito cobre, vou tirar o cobre da dieta. Não, né? As doenças também são mais raras, né? Que são importantes para o médico que está acompanhando suspeitar, mas o paciente... O importante do paciente é... Se o normal não está normal, busque ajuda, né? Então, se o que é o corriqueiro começou a ficar alterado, busque ajuda de algum médico. Essas questões de raridade, de doenças mais comuns, né? A gente se encarrega de pesquisar e de estudar para ajudar as pessoas.